Chelle News, tudo limpo Não enviamos dele a rei Uma vez de maior Olheu em meias Ninguém pode mudar a nossa história Nossos momentos Quem não nos compreende Acha-lhe-se julgar tudo aquilo que a gente passou e lutou Passou e lutou Se o que eles não sabem Quantas vezes dobramos os olhos, olhamos pro céu Só o que eles não conhecem As poeiras, malabas, que a vida nos preparam O nosso amor vale tudo Vale tudo O nosso amor vale tudo O nosso amor vence o mundo Vence o mundo O nosso amor vence o mundo Nada vai nos separar Pois a estrela que mais brilha nos céus Pra sempre vou te guardar Lágrimas caindo dos olhos meus O nosso amor vale tudo O nosso amor vale tudo O nosso amor vence o mundo 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 Tuto Limpo